A PGR pede ao STF o arquivamento do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por suposto vazamento de dados durante live. De Brasília, Yasmin Costa. O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou no caso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Aras afirma que as informações divulgadas pelo presidente da República não estavam protegidas por sigilo e que, portanto, a publicidade desses dados não constitui crime. O procurador argumentou que para que o inquérito seja considerado sigiloso, é preciso que haja decisão específica da autoridade competente e que a colocação de carimbos ou adesivos com referência ao suposto sigilo não é o suficiente. Aras também argumentou que o delegado Victor Feitosa, que assumiu inicialmente essa investigação, disse durante o depoimento que não impôs o sigilo ao inquérito. Por isso, o PGR afirma que fica afastada a possibilidade de quebra de sigilo funcional por parte do presidente da República. Em outro ponto da manifestação, o PGR rechaçou os pedidos do senador Randolfe Rodrigues e do advogado Ricardo Bretanha para que a Procuradoria tome as providências cabíveis contra o presidente da República por não ter comparecido ao depoimento na Polícia Federal. Aras afirmou que a conduta de Jair Bolsonaro é a manifestação do direito ao silêncio. Segundo o procurador, tanto o silêncio ante a perguntas formuladas em interrogatório no curso do inquérito ou já na fase processual, quanto o não comparecimento a oitivas consubstanciam manifestações legítimas do direito a não autoincriminação e são, por isso mesmo, irrepreensíveis por meio de persecução penal. Em agosto do ano passado, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura o suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Bolsonaro foi acusado de divulgar informações que estavam sob sigilo. O deputado Felipe Barros também foi apontado pela PF como envolvido no caso. Ele também participou da live em que Bolsonaro divulgou as informações. Juridicamente, portanto, cabe ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, apenas acolher a manifestação do procurador-geral da República, o doutor Augusto Aras, que é o titular da ação penal e, portanto, compete ao ministro Alexandre de Moraes o arquivamento do inquérito. Isso se nós estivéssemos dentro das condições jurídicas legais dentro do nosso país. O que nós estamos vendo acontecendo no Supremo Tribunal Federal recentemente são uma série de ilegalidades. Com o pedido de arquivamento do inquérito, Aras contraria a uma posição da Polícia Federal que concluiu que Bolsonaro havia cometido crime de violação de sigilo funcional. A conclusão da PF foi enviada ao STF há duas semanas.